Ele começa com o Rogério Senne, número 1, no gol, e os 3 zagueiros, 5 o Paulão, 3 o Wilson, 4 o Márcio Santos. No meio campo, 2 alas, o Marcelinho com a 11, 2 o Edmilson, e mais Fabrício, 7, Carlos Miguel, 6, 8, Sandro Irochi, 9, França, 10, Souza, o técnico é Paulo César Carpegiani. Vamos saber o Mauro Fernandes, como definiu o Botafogo para enfrentar o São Paulo aqui, para tentar a sua primeira vitória no Brasileiro Lima. Surpreendeu tirando o atacante Zé Carlos, escala o Botafogo hoje com 1, Wagner, 4, Russo, 2, Sandro, 6, Bandoque, 5, Reidner, 3, Galego, 9, Júnior, 8, Marcelinho Paulista, 11, Sérgio Manuel, 7, Rodrigo, e 10, Baldiro. Vai autorizar o árbitro, vai começar o jogo no frio gelado Morumbi, aqui em São Paulo. Está começando o São Paulo e o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro 99. Marcelinho chegando. Tocou para dentro, sobrou para o Sandro, encarou, tocou para o gol, para fora. Tocou sutilmente, tirando do goleiro, você vai ver na repetição, mas a bola caprichosamente passou ali, rente o pau esquerdo. Vamos ver de novo, olha aí, Mário. É, o toque foi bem feito, consciente. Já faz uma ligação com o Souza. Fez bem o primeiro lance, fez bem o segundo lance o Souza, prende um pouco, toca na frente para o França. Saiu do Bandoque. Foi obstruído ali, falta e é boa para o São Paulo, hein. Olha o que tem de gente nessa barreira e ali, perto da barreira, é o Marcelinho que bate, bate mal. É, se retrair no seu campo, roubar essa bola e meter nas costas do Marcelinho, que é o Alain que apoia com mais efetividade, com mais qualidade. Bola do Edmilson para o França, chegou, ajeitou, bateu! Gol do São Paulo! 23 minutos de jogo, França, uma bola alongada do Edmilson, do campo de defesa lá para o França. Com o peito ele ajeitou, veio fechando. E aí ficou a vontade para bater, nenhuma chance para o goleiro do Botafogo. São Paulo, 1x0. Mas chegando aí o Paulão, na frente para o Sandro Iroche. Saiu bem do Bandoque, foi para a área, tocou para trás, Júnior tira, manda para fora. Para encostar nos atacantes, e aí o Botafogo pode se dar mal. Essa é a melhor jogada do Botafogo. Olha a chegada do Valdir, meteu para a área, Fabrício tirou. Rodrigo. Posição legal, olha o Russo, chegou, bateu com violência, mas ela subiu muito. E o Rogério Senna fica metendo bronca em todo mundo lá, Paulo Lima. Sem dúvida, a zaga do São Paulo ficou olhando. Olha o Botafogo. Chegou Caio, ajeitou, bateu mal. Mais uma finalização errada do Botafogo. Está difícil para o Botafogo lá. Olha o São Paulo outra vez com o Souza. Caio. Aperta ali o Sandro Iroche. Chegou ali o Souza, tocou para o Sandro Iroche, foi para a área. Está buscando espaço, bateu. Olha o gol, olha o gol. Gol do São Paulo. França outra vez. 37 do primeiro tempo. Na jogada do Sandro Iroche, o goleiro fez a defesa parcial. Vamos ver. E aí o França estava por ali. Chegou para empurrar. Jogadores do Botafogo reclamaram pedindo impedimento. Dois para o São Paulo, zero para o Botafogo. É um lance que eu gostaria de ver por um ângulo que me desse a condição de ver o posicionamento do França. Me deu a impressão que ele estava um pouco adiantado. Olha lá. Está vendo? Bola para o Caio. Melhor para o Márcio Santos. Joga para o Marcelinho lá pelo lado esquerdo. Do Sandro Iroche pelo meio. O França também está chegando. Vai sobrar para o França. Tranquilidade para o Wagner. Ganhou uma, perdeu duas. Sandro. Tocou na frente. A posição é legal de acordo com o Bandeira. Olha o Edmilson. Ele chegou atrás do Galego. Parece que ficou preocupado quando foi colocar a cabeça na bola. Meio com medo, né? Por isso cabeceou mal. O Rodrigo. Vamos ver essa chegada aí do Souza. Rolando aqui para o Edmilson. O São Paulo está se aproximando outra vez. Vai buscar o fundo ali o Edmilson. Chegou. Levantou. Passou pelo goleiro. O Wilson tocou. França! gol do São Paulo. Mais um do França. 43 do primeiro tempo. Olha a ajeitada do Wilson para o França. 3 a 0 para o São Paulo. 3 do França aqui no Morumbi. É, fica difícil para o técnico do Botafogo agora fazer qualquer tipo de mudança. Eu ia falar do Zé Carlos, tirando o Rodrigo ou até o próprio Caio que entrou agora. Está aí o Antônio Pereira da Silva, vai autorizar, vai começar o segundo tempo. Botafogo com 10, Marcelinho foi expulso logo a 6 minutos da primeira etapa. Está conferido ali o seu Antônio Pereira da Silva. Está pitando, está começando o segundo tempo aqui no Morumbi. E o Sandra que vai bater. Com aquela potência toda, direto. Em dois tempos, Rogério Senne faz a defesa. Perfeito. Está encostado lá no Betis. Se eu não me engano, o Jacques é um que jogava no creme, depois teve uma laça tuba, é um alto, né? Vamos jogar é, não é isso? É, exatamente. Olha o França. Saiu bem, limpou. Rolou, olha o Anderson. Chegou todo desequilibrado lá o Anderson. Souza bate e pega o goleiro Wagner. Aparelou para ele. Caio. Na frente para o Valdir. Cortou, invadiu, bateu. Gol! Do Botafogo! Valdir, o artilheiro Valdir. Que toque para cima da zaga. E aí, na cara do goleiro, definiu com propriedade 27 minutos do segundo tempo. Olha a jogada para cima do Paulão, olha lá. Que toque do Valdir para cima do Paulão. E aí, definiu diminuindo. Três para o São Paulo, um para o Botafogo. Talvez esteja aí a explicação dos três zagueiros que o Paulo César usa. Mete na frente para o Valdir. É tudo para ele. Toca atrás, o Caio chega. Arrisca, bate. Rogério. São Paulo vai dando espaço. O Botafogo vai chegando. O torcedor do São Paulo começa a ficar em paz. Souza, toca na frente para o França. Fazia tempo que o França não tocava na bola. Chegou, encarou, rolou. Olha o Sandro lá dentro. Tira a zaga do Botafogo. Vamos ver o levantamento do Anderson para a área. Paulão, França, Sandro e Roche. E Marcelinho, jogadores do São Paulo na área do Botafogo. O Bandoque tirou. Sobrou para o Souza. Gol! Golaço do Souza. Trinta e três minutos do segundo tempo. Como ele pegou bem nesta bola. Pegou o rebote do Bandoque de fora da área. Foi um foguete. Veja. São Paulo ainda pode fazer mais uma, né? E vai fazer daqui a pouquinho, viu, Jota Júnior? Olha o Sandro. Chegou. Bateu. Gol! Sandro e Roche para o São Paulo. Trinta e oito do segundo tempo. Parecia até que ele estava sem ângulo. Vamos ver. Olha como ele pegou nesta bola. Tinha assim, tinha um pouco de ângulo ali. Chutou exatamente entre o goleiro e a trave. Cinco para o São Paulo. Um para o Botafogo. Vai tocando tranquilamente o time do São Paulo. França fez um a zero. França dois a zero. França três a zero. Valdir diminuiu. Souza fez quatro a um. E o Sandro e Roche cinco a um. França. Rola a bola para o Anderson. Bateu. Gol! É o sexto do São Paulo. Anderson. 45 do segundo tempo. Olha como ele chegou bem numa bola ajeitada pelo França. De pé esquerdo cruzado. O goleiro ainda chegou a tocar na bola. Seis para o São Paulo. Um para o Botafogo. Baulão. Torcida do São Paulo comemora mais uma goleada no Campeonato Brasileiro. Torcedor do Botafogo preocupadíssimo. Terceira godada e o time ainda não venceu. E agora acabou. Termina o jogo no Morumbi. Seis para o São Paulo. Um para o Botafogo. Um para o Botafogo. Um para o Botafogo.